E essa vai para o grupo Maratá, no estado do Sergipe, terra do vaqueiro Vou vender minha fazenda que o vaqueiro faleceu Da morte dele pra cá, todo gado entristeceu Até mesmo a bezerrama de desgosto já morreu Até mesmo a bezerrama de desgosto já morreu É grande a lamentação do gado e do fazendeiro E quando eu vou ao campo eu choro sem ter para ter Volto pra casa lembrando do apoio do vaqueiro Volto pra casa lembrando do apoio do vaqueiro Quando ele tava morrendo, pediu pra não a fechou Se despediu da fazenda e do cavalo perde o Se abraçou com carmelita beijando o gimbão de cor Se abraçou com carmelita beijando o gimbão de cor Antes de fechar os olhos se despediu do patrão Pedindo por caridade dê-me um aberto de mão Deixo a vida de vaqueiro com a dor do coração Deixo a vida de vaqueiro com a dor do coração Portalharam o vaqueiro com o terno de azulão Levaram ao cemitério de guarda-peitos de mão Todo gado acompanhou o berrando atrás do caixão Todo gado acompanhou o berrando atrás do caixão Quando fizeram o enterro foi o maior desespero Pedindo por caridade a filha do fazendeiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Dizia papai me deixa na cova com o vaqueiro Carmelita quando é as duas da madrugada Ela diz papai acorda eu vi uma toada É o vaqueiro aboiando chamando a vaca lavrada É o vaqueiro aboiando chamando a vaca lavrada Se levanta o fazendeiro muito triste em solução Dizendo é meu vaqueiro por ali sai o chamão Na porteira do currão encontrou gado berrão Na porteira do currão encontrou gado berrão Carmelita no seu quarto tem um quadro desenhado Com retrato do vaqueiro no seu cavalo arreado Todo vestido de couro de barba e caixos passados Todo vestido de couro de barba e caixos passados Tchê meu jibão de couro A nova cara das vaquejadas é só rasgando e costurando Tchê meu vaqueiro Pensa é nova, tá chegando agora É por isso que eu digo É só rasgando e costurando Paixão Unidade e sofrimento Você só, no pensamento Só nós dois somos culpados E estamos separados Somos dois errados O bebê da vaquejada Três dias fora de casa Fazendo o resto e bebendo Corrida de sofrimento Não consigo imaginar Como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaqueiro valente Pra não chorar quando sente Que seu amor me deixou Corrida de sofrimento Canta o Inácio, a da banda sem parede Corrida de sofrimento Você só no pensamento Oh 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 Horridade e sofrimento Antes tudo assim não fosse Passo o dia, passo a noite E não vejo uma saída Vem sem parar de viver Acho que é melhor morrer Que perder a vida Horridade e sofrimento Horridade e sofrimento Você só não pensamento Oh, barqueiro apaixonado demais Valeu, Leandro Da banda de bando e cor É nóis, meu barqueiro Tá pegado ou tá vaquejado? Neste poema se mostra a força da prepotência Os sintomas do rancor e juiz da violência Se tornam desordenados na hora que são tomados De encontro da inocência Um garotinho brincava na frente da moradinha Enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia Encostava com carinho um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Puro com a inocência de uma criança não só Essa criança caiu como qualquer outra cara Frágil de raciocínio com pedaço de alumínio Riscou o carro do par E continuou riscando, sujando o carro de bar Quando seu pai viu aquilo Gritou bastante em raivar E com gesto de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Feriu a mão da criança Com uma pancada brutal E daquele ferimento Deu um teto grande mal Foi o menino coitado Pelo mesmo pai levado As presas pra hospital Chegando no hospital Chegando no hospital Não existe outro jeito Amputaram do garoto O seu bracinho direito O pai sem pedir desculpa Sentindo o peso da culpa Ferbendo dentro do peito Contarão no hospital Contarão no hospital Lamentando a cada paz A mãe sentindo tristeza E o filho faltando um braço O pai na sombra da calma Queimando o manto da alma Na fogueira do fracas Em casa Perdeu o rumo De tudo Quando fazia Não olhava mais pro carro Não comia e nem bebia Deboçado Deboçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemento na moradia Bom dia Estava chorando Sem ter Sossego e nem paz Veio o seu filho enxugar Seus prantos sentimentais Lhe disse E disse assim Papaizinho Quando crescer Meu bracinho Seu carro Eu não risco mais Quando ouviu essa frase Não pôde mais suportar Preparou o suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas Do tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas Do tanto que Deus cobrar Mineirinha Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu lugar E o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado Foi o negro que selou Atravesso o rio a nada Só não deixo Leonor Mineirinha eu vou-me embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o rio a nada Só a fim de ver meu bem Mineirinha eu vou-me embora Mineirinha eu vou-me embora A outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou-me embora Eu vou vender minha boia Mineirinha eu vou-me embora Eu vou vender minha boia Tchê meu jibão de couro A nova cara das aquejadas viu É só rasgando e costurando Tchê meu jibão de couro E essa vai No meu patrão Paulo Paulo Tchê meu jibão de couro Ai caminho grosso Nossa terra querida Tchê vida ligada Caminheiro que lá raído Pra o rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Ai caminheiro Leva esse recado meu Isso é jibão de couro É só rasgando e costurando Caminheiro de cada mãe Se ela vem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o finado pai me deu O meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Vai caminheiro Me faça esse favor Caminheiro diga pra mãe Pra ela não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Vai caminheiro Vai caminheiro Não esqueça de avisar Vai caminheiro Não esqueça de avisar Vai caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Vai caminhar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Se você não me quiser Acabou levando o fim Tu melhoras meu viver Que eu nasci só pra você E você nasceu pra mim Desde que te aristei Me fiquei apaixonada Só que tu está casada Disso eu não sou culpado Muitas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora tô feliz E os olhos dela me diz Que também tá apaixonada Nós somos dois namorados E marcou o meu coração Você se casou com outro A mim manda de paixão Você pra me dar castigo Falava pra meus amigos Que meu amor lhe faz bem Pois só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando eu te vejo passando Me apaixono e vou beber Cai o dia e vem a noite Aumentar mais meu sofrer Sonho com você Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Ai começa a falar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que eu chamo Me segue no seu lugar Não me deixe abandonado Quem também não te abandone Sem ter você ao meu lado Vou dormir e não tenho som Preciso do seu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você vivo sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você vivo sofrendo Sem você eu não sou nada Aow, aquele vai cá Sem ter de luz Vai trabalhando por te soro Tchê 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 Passa Ei, ei... Oh, 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 oh Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, o seu lugar é diferente Tem a sol do prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumando Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Solo com a natureza Terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Minha sede começou Ninguém pode mudar o caipira Do mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Do mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade Só porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Tchê, meu jibão de couro É só racando e costurando Moça, o seu lugar é diferente Tem a sol do prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumando Com a vida simples de um labrador Sou amigo das estrelas Solo com a natureza Terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho E dela eu vou criar meus filhos Minha sede começou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto por você Só porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Que perde o gosto de viver Novinha não chora Novinha não chora, novinha não chora Que papai vai tentar cagava agora Novinha não chora, novinha não chora Vamos cem, manhã não chora Vamos cem, manhã jovem Vamos cem, manhã jovem Vambora, quer o quê? Eu quero o Gagal Novinha não chora, novinha não chora Me paga, vai te dar Gagal Agora olha, novinha não chora, novinha não chora Barreto na guitarra, negão Segura o Tchê, segura o Tchê Universal de 32 Eu digo, senta aqui no colinho do pai Eu vou te balançar, vou te cheio de carinho Eu vou te limpar, vou te beijar todinho Você viu, pio, eu vou passar tal Você já é de maior, é meu bebê Vou dar vontade de apertar e de morder você Quando ela tá com roninha, ela jora Ai, você quer o quê? Eu quero o Gagal Novinha não chora, novinha não chora Que papai, vai te dar Gagal agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai, vai te dar Gagal agora Na pegada do Negão Olha, quando ela tá com rome, ela jora e passa mal Novinha quer o quê? Eu quero o Gagal Novinha não chora, novinha não chora Que papai, vai te dar Gagal agora Novinha não chora, novinha não chora Que papai, vai te dar Gagal Novinha não chora, não chora, 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 chora Novinha não chora, novinha não chora Estourei, largado Olha o tigrão aqui Que tem convosco, hein É só rasgando e costurando Menina, teus olhos têm um feitiço matador Acertou bem o meu peito quando você me olhou Ô mulher maravilhosa Teus olhos da cor de rosa mexeram com esse cantador Teu sorriso é mais brilhante que as estrelas lá no céu Me perdi quando olhei os teus olhos cor de mel Menina, teu corpo tem umas burras que ninguém desenha nem a pincel Sua voz doce e romântica, seu jeitinho delicado Mulher da pele morena, de cabelos caixão Você precisa saber que eu tô amando você E quero ser seu namorado Mulher pra te conquistar Até a morte eu enfrento Nada segura um homem com uma paixão por Deus Se eu ganhar o seu amor Nesses oito dias eu vou marcar o nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor, por Deus e Nossa Senhora Que não despreze o amor de um raqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção pra você minha querida Eu não quero mais viver essa paixão escondida Se é pra viver sem você Prefiro não mais viver pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você Prefiro não mais viver pra o resto da minha vida Prefiro não mais viver pra o resto da minha vida Já entro no bar pedindo pra beber sem fazer pausa Tudo que eu beber é por causa da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo Ando triste e apaixonado Todo dia embriagado Tomando pinga e roando Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonar Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sendo dilacerado Por fora ainda tô sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher você tá querendo Que eu vou apaixonar Quando eu estou em um bar Tomando minha água ardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E vem se sentar de meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonar Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito cachorro sem dono Vivo nas nuas jogado Todo dia em meia gado Tomando pinga e roando Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonar Quando eu estou em um bar Tomando minha água ardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E vem se sentar de meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonar Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito cachorro sem dono Vivo nas nuas jogado Todo dia em meia gado Tomando pinga e roando Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonar É a nova cara das vaquejadas É a nova cara das vaquejadas Tchê, meu jimão de couro É só rasgando e costurando Um abraço a Pedro Ramos E todos os vaqueiros Lá na chapada de amantismo Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão Me criei no sertão pegando gás Com o simples olhar de uma morena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de foguete Sem querer segurei a sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão linda e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levando Corro à vista no pátio da fazenda Vejo gado, maiado e todo campo Eu por ser da fazenda Eu vou vaqueiro Vou de ponta, de pé para o terreiro Atendendo os recursos da paixão Sem temer a carranca Do pai dela, da calçada Eu me escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida, o cavalo e prendo o gado Guardo a cela, o jibão e o chucar No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos, cochicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser bom Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mais um velho zangado de Sinan Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Ei, meu patrão, Paulo Palmos lá na Bahia Isso é gibão de couro É só rasgando e costurando Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormi até no chão Que essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça vou adormecer Por causa dela hoje vivem embriagueando Apaixonado e até de desespero Só em saber que você abandonou Esse vaqueiro pra morar com o ingenheiro Eu vi você na festa de vaquejada Com seu novo amor e mostrando quem eu sou O meu cavalo partiu da faixa branca E por causa dela eu perdi o tom Garra seu amigo sede aqui nessa mesa Abra uma cerveja e pode pra nós dois Se eu arriar pensando nesta tom Desde que a conta eu pago depois E meus delírios hoje falo de paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se mordizando Sofrendo e bebendo nas mesas de bar Ainda vejo você se mordizando Sofrendo e bebendo nas mesas de bar Música 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 Meu amigo senta aqui Mas só beba se quiser Se não quer beber cerveja Beba uma briga qualquer Só quero desabafar E agora vou lhe contar Tudo sobre essa mulher Música Ela é muito negosa E tem um cheiro de flor Tem um andar envolvente E um olhar cedo todo Tô amando até demais Confesso que sou capaz De morrer por esse amor Música Por isso meu caro amigo Vou lhe contar Vou lhe contar o meu drão Tô vivendo apaixonado Por alguém que não me ama A vida não tem mais graça Vou me lascar na cachaça Sem ela na minha cama Música Quando eu lhe dou um abraço Ela me abraça também Música Te juras e se esforça Fere a saudade Despreza a felicidade Só dorme com a solidão Música Meu amigo Música 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 Fui visitar meu sertão Que nasci e fui criar Achei tudo diferente Daqueles anos passados Hoje eu choro e lamento Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregar Música Chegando em casa encontrei Uma civilização Em uma mesa bonita Tinha uma televisão Tinha uma televisão De tanta saudade Eu choro no lugar do oratório Que mãe faze oração Música 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 Um pote de água fria, trocaram por geladeira Não tem aquele gostinho da vinha, da viquei Água é trazida de carro, sumiu um pote de barro Feito por João da Lucê Não achei mais a chaleira que mãe fazia o café E nem hoje se roubou, que pai contava o rapé Hoje tudo tá mudado, o povo civilizado Se vê não sabe o que é Não se vê mais o tropé dos burros nos tabuleiros É o chiado dos reis, pra os burros andar ligeiro Essa é a pura verdade, hoje só resta saudade No coração do vaquê Essa é a pura verdade, hoje só resta saudade No coração do vaquê E o telefone do sucesso é 74-9199-4941 Só de pensar na gente separar Olha que eu choro, choro, choro e você vai chorar Tem uma impressão que os nossos encontros é tão natural Eu bater na mão da minha Eu bater na mão da minha, essas minhas saídinhas podem ser fatal Meu amor Meu amor Eu tenho ciúmes, não Eu sou caçado e descarado Todos pedindo em casamento, não Só de pensar na gente separar Olha que eu choro, choro, choro e você vai chorar Só de pensar na mão da minha Só de pensar na gente separar Olha que eu choro, choro, choro e você vai chorar Tem uma impressão que os nossos encontros é tão natural Eu bater na mão da minha, essas minhas saídinhas podem ser fatal A gente se ama, é natural Eu bater na mão da minha, essas minhas saídinhas podem ser fatal Meu amor Meu amor Deixe tudo acontecer Cuida de mim que eu cuido de você Fica comigo que eu fico com você Mas eu tenho mulher Eu não tenho ciúmes, não Eu sou caçado Tô te pedindo em casamento, não Mas eu tenho mulher Eu não tenho ciúmes, não Eu sou caçado Tô te pedindo em casamento, não Só de pensar na gente separar Olha que eu choro, choro, choro e você vai chorar Só de pensar na gente separar Olha que eu choro, choro, choro e você vai chorar Aê, meus vaqueiros É a banda de bom de couro A nova cara das vaquejar Bora, meus vaqueiros Não completou nenhum mês E eu fiquei sem você Já vieram me dizer Que te viram com alguém Juro que não procurei Mais dinheiro me contar Só pra me fazer chorar Ver o que eu ia fazer Só pra me fazer chorar Ver o que eu ia fazer Ah, meu sertão, meu merda É a banda da vaqueira Somente hoje eu liguei Deixei você à vontade Mas peço por caridade Tenha mais pena de mim Desculpe se eu fui ruim Perdoa o meu coração Não falta ele mais não Porque tá doendo em mim Não falta ele mais não Porque tá doendo em mim Se você estiver feliz Curtindo o seu novo amor Só peço mais um favor Cuidado pra não sofrer Se um dia se arrepender Sente saudade de mim Mas dá só dizer assim Quero volta pra você Agora vou desligar Porque comecei a chorar Mas não há se preocupar Não se dá pena de mim Desculpe se eu fui ruim Perdoa o meu coração Não falta ele mais não Porque tá doendo em mim Não falta ele mais não Porque tá doendo em mim Agora vou desligar Agora vou desligar Porque comecei a chorar Mas não há se preocupar Não se dá pena de mim Se o dia você lembrar Algo de bom que eu te fiz Quero fazer homem feliz Quero fazer homem feliz Cai a por cima de mim Quero fazer homem feliz Cai a por cima de mim No estado Maranhão Por manobra do destino O chão pede caminhão Acidentou o menino Sem necessitar vingança Coitada da criança Com esse acidente horrível Perde sangue, rema e chora Mesmo sem morrer na hora Ficou irreconhecível O chão pede confiança Vendo que foi casual Socorreu logo a criança Levando-o para o hospital Falou com o enfermeiro Que lhe respondeu grosseiro Lhe dando pouca atenção Sem olhar nem para o menino Doutor Anibald Se aqui não é quem está de plantão Chamou o doutor urgente Mas ele não comparece Dizendo este paciente Que terá INPS Não tempo posso atender Mas primeiro quero ter Informações responsáveis E antes de tocar nele Quero saber se os pais dele Têm condições favoráveis O chão pé passando mal Disse ao doutor do portão Bate nele casual Mas nem sei os pais quem são Não sou daqui, sou de fora O senhor atenda agora Ele respondeu, fui rindo Mesmo que haja desgraça Eu não trabalho de graça Nem Deus do céu me pedindo Doente por muita finda Sem o tratamento dei A pobre da criancinha Foi tratando de morrer O chão pé agoniou Se temendo que depois fosse Preso no mesmo local Correu e bateu a porta Deixando a criança morta No banco do hospital Mediante ao triste drama O enfermeiro incapaz Botou o corpo na cama Ficou aguardando os pais Dizendo a família Vem, não vou avisar ninguém Já que o doutor nem olhou Deixou do isolamento Naquele mesmo momento O telefone tocou O enfermeiro dali Atendeu, a mãe foi essa Meu amigo, chame aí Aqui no contor da pressa O doutor falou quem é A voz respondeu Os exércitos Escusa quem te fala Se nenhum acontecido Nosso filho tá sumido Faz duas horas ou mais Pelo fato acontecer E alguém havia sabido Mas o povo sem saber Quem bateu ou foi batido O doutor ficou vermelho O doutor ficou vermelho Desligou o aparelho Correu e buscou a porta Saí pra casa Fechou-se Mas antes de ir Lembrou-se De ver a criança morta O doutor O doutor no desconforto Sofreu temendo empecilho Ao ver o menino morto Gritou chorando É meu filho Paguei pela minha língua Coitado morreu a bíngua Se eu tivesse atendido Com caridade e com fé Quem sabe podia até Meu filho não ter morrido A mãe sofreu vivamente A pai não se conformou Se nem os manos Finalmente Toda a família lutou Para os manos Grande surpresa Para os mais Eterna tristeza Filho na eternidade O prazer fez uma pausa Unicamente pela causa Da falta de humanidade O prazer fez uma pausa Unicamente pela causa Da falta de humanidade De roqueiro alagona Meu irmão Vai deitar na guarda Menina Já sofri, também chorei, quando só se eu fiquei E perdi que eu tanto amei, não encontrei outra igual Mergulhado na tristeza, viajei na incerteza Encontrei minha tristeza, morando na capital Quando ela percebeu que realmente era eu A consciência do erro, recorrendo me abraçar As suas mãos tremulando, seu corpo se arrepiando Então me abraçou chorando e começou a falar E eu disse minha princesa, tá vendo nossa beleza Eu te falo com franqueza, tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças brincando pela calçada São crianças abandonadas, seus pais estão na prisão Tá vendo aquela menina encostada na esquina Você nunca imagina qual a sua profissão Saiu da casa dos pais, agora não volta a ver Se rende por dez reais, pra pagar a sua atenção Mas se você quiser voltar pra nosso velho lugar Posso até nem perdoar, sem mágoa no coração E eu tenho a mão calejada Do cabo de manchada Mas tenho uma vida honrada Como qualquer cidadão Mas se você quiser voltar Pra nosso velho lugar Posso até te perdoar Sem mágoa no coração E eu tenho a mão calejada Do cabo de manchada Mas tenho uma vida honrada Como qualquer cidadão É só rasgando e costurando Eu tenho duas mulheres Vivendo de salário Agora eu tenho quatro E nenhuma me dá trabalho Muitas mulheres Vivendo de salário Agora eu tenho quatro E nenhuma me dá trabalho A mulherada eu troco direito Não admito que o sujeito Chegue e fale mal assim Sou abraçado Sou beijado Sou beijado Que me desamarra Que me desamarra Eu tenho uma mulher Que me desamarra Eu tenho duas mulheres Vivendo de salário Agora eu tenho quatro E nenhuma me dá trabalho Eu tenho duas mulheres Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.